é para quem queria ver o triciclo pronto já está vendo não está 100% pronta ainda não falta alguns detalhes ainda mas já está bem adiantado vocês podem ver que coloquei as tábuas hoje eu coloquei essas tábuas já tinha pintado deixando secar aqui em vernizadas um verniz aí defeito na tábua eu deixei porque fica bonitinho né defeito não as características da tábua dei passo nos discos dá para ver até daqui na brecha ali dá para ver que está bem espelhado em dei passo no disco que a as pastilhas as pastilhas de freio troquei também as coifas as coisas não zero coloquei coisa nova no dos dois lados coloquei as coifas aí tá quase 100% parafusado ainda falta muito parafuso ali ainda falta colocar um bocado de parafuso ali para poder terminar mas a gente já dá para ir testando tem uma voltinha nele também agora eu cheguei agora tá andando nele ali aí eu fui testar ficou bem silencioso ele já tinha ficado muito silencioso por questão do não ter esticador de corrente aí ele diminui ele fica mais silencioso ainda por questão não tem esticador e agora sem sem ter vibração porque a madeira está pintada os ferros está pintado também já ajuda também na absorver um pouco o impacto né o barulho aí eu já já testei essas questões aí troquei algumas coisas aqui troquei não vou ter um calcinho ali na nos feijos de mola no feijos de mola nos parafusos que tá uma enruela a feia eu tirei coloquei coloquei o que foi mais as pinças as pastilhas as coifas de uma ajeitada vina na nas outras coisas que faltava botei as tábuas aqui e pronto só foi isso mesmo eu fiz hoje só que a minha história passei de manhãzinha agora já é 5 da tarde 5 da tarde hoje é sexta feira aí amanhã não vou trabalhar quando for domingo a gente retorna nova a luta de novo pega faz o serviço mas você viu ficou bem interessante ter pintado a caixa de marcha de preto porque ela ficou neutra por exemplo não tivesse a caixa né pessoa não consegue perceber que ela tá por ali ficou mais interessante que deixa ela original prateada aí eu tô gostando dele principalmente para andar ficou bom agora só só tá faltando botar amortecedor estabilizador ea mola aí depois fizer isso ali tirar aquele pé também ninguém vai usar um pé mais né e fazer o motor parte de cima tá fumaçando muito quando liga parece um carro a diesel e depois que ele começa a rodar ele para mas as primeiras voltinha uma fumaça danada parece um caminhão a diesel aí eu vou fazer porque a gente vai entregar o rapaz ou entrar na verdade não vou terminar de negociar mais ela que ele vai ver aí se ele não quiser a gente vem para outro né mas já deixei certo para ele já deixei tudo alinhado ele para ele quando ele quiser vir fazer sim outro detalhe que eu ia mostrar vocês não esqueci aqui eu deixei a madeira a madeira terminando aqui o batente vai servir batendo para cá fica alinhado aqui ó na parte de dentro ea parte de fora não fica aquela brecha né eu achei que ficou mais bonita assim sim é que não tá fazendo aí eu deixei isso aqui já tá praticamente negociado mas rapaz era para ele vinha buscar até ea gente tava falando de eu terminar ele no dia 15 mas não vai dar tempo não tem muita coisinha ainda para fazer e eu não quero fazer nas pressas e entregar nas peças depois a gente esquecer algum detalhe né aí eu vou fazer o restante das coisas ajeitar o motor que é o principal né porque se eu garantir o serviço a gente tem que e ajeitar porque é feio fazer o serviço dizer que vai fazer uma coisa não fazer né aí eu vou tá fazendo as outras coisas vou tá mostrando a vocês se gostou deixa o like se não foi inscrito no canal se inscreva ative o sininho notificação para não perder nenhum vídeo novo depois eu vou mostrar andando é porque eu tô sozinho hoje para gravar aí quando eu tiver a mulher estiver em casa eu gravo um vídeo mas ela aqui andando nas carreirinha aqui subir nessa ladeira é bem a inclinação até boa para você ter uma ideia ele tá meia banda ea subida bem alta aí eu vou tá testando gostou fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser